Oh, manchai! Meu irmão, tu viu o tamanho desse bitelo aí, cara? Já imaginou se morde no teu dedão do pé? Zoeira, tá? Porque eu acho que ele engoliu teu pé e tua perna. E se bobear, você inteiro, porque olha o tamanho desse bicho aí. Olha o close, meu irmão. Olha o close da boca desse alligator aí. Tu já imaginou você andando ali nos pântanos dos Evergrades? Não, vou plantar aqui. Parece uma máquina de plantação, não sei, hein? Será que é uma plantação de arroz ou algo parecido? Mas então, tá passando ali de bobeira. Você tá ali caminhando e tal. Vou pegar um peixinho, pegar aqui um mandizinho, um bagrezinho, pá. E de repente tu toma uma bocada desse jacaré no pé. Meu irmão, olha a força desse animal. Ele chegou a levantar com a ação da máquina e não soltou, cara. Impressionante. É um bicho impressionante, meu irmão. É impressionante. E sim, você tem muito mais acidentes com alligators do que com os nossos jacarés aqui. A gente tem acidente com jacaré, o jacaré é sul, né? Existe, tá? Mas não tem comparação. Lá na Flórida o bicho pega, meu irmão. Aliás, os crocodilos e os alligators, eles são muito piores do que os nossos jacarés aqui. Não compara, não compara. Não compara. Se você for lá, você vai se dar mal, cara. Aliás, a gente viu... Vocês não tem ideia do oásis que é o Brasil, que é a América do Sul. Até nas serpentes. Você fala, ah não, mas aqui nós temos cobras mortais. Meu irmão, compara a nossa serpente com a da Índia. Tem cobra rei, tem da boia, tem búngaros, crete. Você não tá nem de longe, cara. A nossa coralzinha aqui, que é representante aqui da Zelapídea, é de nada, velho. Tu tem que pegar ela pra se acidentar. Lá tem a crete, meu irmão, que entra na casa das pessoas de noite e morde a pessoa. A pessoa morre e não sabe que morreu. Não vai saber mesmo, né? Causa síndrome do encarceramento, que as pessoas... Muita gente lá não dorme em cama. A cobra entra, fica agressiva à noite, te morde e vai embora. Ou seja, tu nem sentiu que foi picado 3 horas da manhã. Quando é 6 horas da manhã que a pessoa tá levantando pra ir trabalhar, tu já tá morto. Então nem compara. Aqui na América do Sul, meu irmão, é um oásis comparado com o resto do mundo. Ouse você tomar um banho numa cacimba lá na África pra tu ver se um crocodilo não te pega, se um leão não te come, se a hena não te devora. Aqui, cara, tu aproveita os rios, as cachoeiras, as praias. Tu aproveita tudo, meu irmão. Nós temos aqui um ambiente maravilhoso, excelente pra ganhar muito dinheiro fazendo turismo ambiental. Mas a gente cisma em poluir tudo. O que é um problema, né? Visto que os outros países, cara, não tem. São poucos os locais. Aqui, qualquer lugar. Qualquer lugar que você vai, qualquer município. Tem lá uma cachoeirinha, tem uma prainha. Tem alguma coisa pra você fazer, cara. Nos outros países não é assim, não. E sem contar que aqui não fica gelo. Bicho, não fica congelado. Sabe? Não tem vulcão. Meu irmão, isso aqui é um paraíso. A gente não sabe. Temos que nos unir mais pra começar a ganhar muito dinheiro com turismo ambiental e mostrar que a floresta em pé vale muito mais do que a floresta deitada. E pra isso, nada melhor do que colocar comida na mesa das pessoas com turismo ambiental. Não é não? Seja sincero.